Essa aqui é a Avenida São Paulo, que faz parte também do anel viário aqui do município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. Também ficou isolado aqui devido ao rio Anta ter transbordado. Como vocês podem ver, a água passou por cima aqui do asfalto, por cima da ponte também. Alguns moradores que moram próximo do rio também aqui, acabou tendo a casa invadida pela água. É uma situação que vem preocupando os moradores, porque essa já é a segunda enchente que acontece aqui no município de Rolim de Moura e que deixa diversas famílias com as casas alagadas. Uma situação preocupante, porém, de acordo com o corpo de bombeiro, eles receberam até o momento apenas três solicitações pedidas de ajuda de famílias que estavam com a casa tomada pela água e que precisavam de um resgate. Nossa equipe de reportagem procurou também a coordenadora da defesa civil aqui no município de Rolim, mas até agora não tivemos resposta sobre essa enchente aqui no município, porque é uma situação que eles já haviam avisado, porém, até agora a gente não conseguiu ter acesso a eles para saber se eles estão acompanhando, o que eles estão fazendo realmente para ajudar essas famílias que perderam móveis, roupas, alimentos, enfim, porque muitas casas estão alagadas ainda e é uma preocupação. Porém, a defesa civil até agora não se manifestou e também a gente não encontrou por aqui ninguém que faz parte da defesa civil para realmente conversar com a gente e trazer uma resposta mesmo para a população. A gente vai conversar com o seu José, que é morador aqui próximo, vai falar um pouco mais dessa situação também para a gente, dessa enchente aqui no município de Rolim de Moura. Isso aqui já vai para uns quatro anos mais ou menos que não acontece isso aí, porque teve uma época aí que a prefeitura, acho que a prefeitura, eles vêm com uma PC e deram uma aberta assim na caixa do rio, né, deram uma limpada, aí não acontecia isso aí. Eu acho que eles abandonaram isso aí, não fizeram mais, não limparam, até que a água transbordou, muita sujeira, né. Eu acho que se tivesse limpado então não teria acontecido isso. Eu acho que não, eu acho que se tivesse feito que nem eles iam fazendo aí com duas PC, um de cada lado, né, limpando a caixa do rio, dando uma, parecia que afundava um pouco a caixa, né. Aí a água passava dentro aí, se saísse fora da caixa era pouca coisa, né. Só tem um apartamento aqui pro pé? Tem, tem um apartamentozinho aqui, tá até mudado ali, mas não entrou dentro, porque a gente fez um aterro bem alto, né. Então, mas a água lambeu na área, quase entra dentro. É uma situação preocupante. Aí eu fiquei preocupado, até agora há pouco eu tava em casa, a mulher falou, você não vai descansar? Eu falei, não, eu vou descer lá, vou ver como é que tá a situação, né. Se precisar de uma ajuda, a gente vai lá, dá uma força, né.